Fala galera, aqui quem está falando é TIG, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de só caminhão de jogo de galerias E galera, pedem deixar vocês se inscrevam no canal, deixem o like pra vocês e compartilhem nas redes sociais com seus amigos Galera, no último vídeo a gente jogou ali contra a equipe do Cruzeiro pela Liga, a gente está ali em terceiro colocado ali Tá difícil o campeonato, mas a gente está ali se segurando, estamos ali em fico, parece que é 9 jogos sem perder Sim, galera, também jogamos aqui pelo Amigos do Vovô Coupe ali e foi contra a equipe do Corinthians Nossa, semifinais aí, quem vai pra essa final? Bora ver como é que foi o jogo, tem o jogo ali contra eles Mas primeiramente eu quero aqui mostrar a vocês o nosso elenco, está um pouco cansado, a gente está precisando aqui ó De o meu campo, porque esse adeus, esse adeus aqui é zagueiro, não, ele é volante, joga de zagueiro Hoje a gente fica colocando a defesa ali de zagueiro, ele joga bem, também no meu campo aqui, ele joga mais bem, melhor de zagueiro do que aqui de volante Então, ultimamente ele vem jogando mais ali como zagueiro, você pode ver ali ó, aquele ponto, aquela fase 7 ele ali foi jogando ele de zagueiro Então, nesse jogo aqui, ele vai ter que jogar ali como um meio campo, porque ele está sem meio campo, não acho meio campo, tá todo mundo cansado aqui ó Você pode ver aqui ó, Azamuá está cansado, Azamuá, tem aqui ó, Vagner aqui ó, está ali cansado bem Nossos dois meu campo aí que vinha jogando de titular, tá os dois cansado aí no jogo, para o próximo jogo Então, vai jogar aqui improvisado, aqui na frente atual, Adilson ali, tomara que ele joga bem, quem sabe pode fazer dois golzinhos ali Contra a equipa ali do PSV, então assim mais de longa, bora ver o jogo ali contra a equipe do Corinthians ali pelo campeonato da Copa Foi pela Copa, então bora ver quem conseguiu passar para a próxima fase aí do campeonato Então bora aqui esse meteoro, bora dar uma olhadinha aqui, como foi o último jogo, nossa, bugou de novo Bugou de novo aqui o jogo lá, no último fim, não, no último fim não, no último jogo que a gente jogou foi pela Copa Que nem nem contra qual equipe foi, só sei que bugou e a gente não consegue assistir o jogo lá Mesma coisa está acontecendo aqui contra a equipe ali de Gabriel Marques Então a gente vai ver o relatório, quem foi que conseguiu a classificação para a próxima fase do jogo E a gente foi para os pênaltis, olha lá, ganhamos ali de 5 a 2 ali contra a equipe do Corinthians Então estamos na final aí da Copa, galera, a gente conseguiu aqui chegar na final, bora tentar ganhar esse título aí Para deixar aqui nossa série mais legal, porque a gente começou ali no Mila ali, galera, não deu muito certo no Mila A gente estava lá embaixo na tabela, eu me transferi aqui para a equipe do Atlético de Madrid E a gente está indo bem, estamos ali em terceiro colocado, Diogamete, só está faltando, mas não dá para derrubar a equipe do Pará, seja uma que está ali em ficto no campeonato ali Muito bem, está no campeonato, também ali o Corinthians está indo bem, também no campeonato ali Está ali em segundo colocado, mas bora tentar aqui derrubar os dois aí Para a gente tentar assumir essa liderança do campeonato Subi líder para a segunda divisão Então, esse foi o jogo que eu encontrei aqui, bora ver aqui no nosso relatório, a gente fez alguma mudança Fizemos duas mudanças, não foi? Cadê aqui, foi? Não, isso aqui é o deles, a gente só fez uma mudança Entrou aqui o H e tem ali aos 75 minutos de jogo no H, aqui ó De Fagner que estava cansado por esse que eu botei para substituir E aqui teve também, aqui ó, esse Belaraba aqui, ali aos 75 também foi substituição Eu achei, como assim ele fez substituição? Não foi, Fagner? Não? Ah, beleza, porque eu ouvi o negócio verde aqui Eu pensei que foi o Gatank que entrou aqui no H de Fagner, mas não, foi no lugar aqui da Belaraba ali, ó Por isso que eu ouvi o negócio ali Então bora ver aqui nosso relatório da partida, como é que foi ali contra a equipe do Corinthians A Falbuena ali, ó, fez o gol de empate, a gente fez um gol ali, quem foi primeiro foi a gente, é A gente fez ali o gol ali aos 52, eles fizeram ali aos 67 minutos de jogo Então bora ver que o nosso desempenho, a gente ficou ali com 45 sem impostos, bola contra 55 deles A gente, total de chute, a gente deu 9 chutes contra 11 deles Chute a gol, a gente só deu 2, eles deram 3 Foi um jogo totalmente equilibrado ali contra a equipe do Corinthians, mas foi pros pênaltis Por isso que aí, foi tão equilibrado ali, que a gente foi pros pênaltis e conseguiu a classificação aí Para a próxima fase Então bora voltar aqui, ó, na página inicial aqui Tem um jogador aqui, ó, tá aqui na conta, é, emprestado aqui Um internacional ali E eu resolvi não enviá-lo agora Porque a gente tá precisando mais de jogadores E tão querendo ali emprestar dos nossos jogadores Então eu conheci esse, esse proposta de empréstimo eu não aceitei A gente fez o jogo ali contra a equipe do Corinthians, é, não tem muito o que fazer O próximo jogo ali, ó, vai ser aqui contra a equipe do PSV ali pela liga Mas então bora dar uma olhada aqui, ó, atualizada aqui na liga Depois ali sim, ó, vou mostrar pra vocês ali Que a gente tá precisando de um jogador Eu tô de um em alguns jogadores aí Bora ver se eu vou conseguir contratar eles aqui para o nosso time A gente tá aqui, ó, em terceiro colocado ali com 26 pontos O Corinthians tá ali com 28 pontos E o Paris Saint Germain está ali em primeira colocada ali com 31 pontos Muito bem ali no campeonato daí É o melhor time, é o melhor time da liga e a equipe do Paris Saint Germain Para ver aqui, ó, na primeira divisão tem aqui a equipe do Arsenal, Juventus Tem aqui o Ajaxi e a Chapecoense Os quatro melhores aí da primeira divisão Na segunda divisão, não, na terceira divisão não Quer ver aqui, ó, na segunda divisão Bora dar uma olhada aqui pra gente ver Aqui na segunda divisão tem aqui, ó A equipe do Internacional aqui, ó Está ali com 33 pontos Tá, não vem muito bem também na tabela, ó Não perdeu ainda aqui a equipe do Internacional O Palmeiras está ali em segundo colocado Já tem duas derrotas Tem o André de Mineiro aqui em terceiro Ali também com duas derrotas aí no campeonato E tem o Fluminense aqui em quarto colocado Bora ver aqui, ó, na quarta divisão aqui do campeonato Aqui tem aqui, ó, o time aqui de Vovogamer O que está aqui em primeira colocada ali com 31 pontos Em segunda colocada aqui tem o Santa Cruz O Real Madrid ali em terceiro E por último aqui é a equipe do Manchester City Então, ó, bora voltar aqui no nosso elenco Ainda precisa ir aqui, ó, de meu campo Olha, de meu campo aqui para o nosso time Meu campo bom Eu estou tentando juntar um pouco do dinheiro A gente está ali com sete milhões Sete milhões e um pouquinho aqui Acho que eu vou voltar aqui, ó Está ali com sete milhões ali e um pouquinho aqui Para fazer uma trocação Eu acho que eu vou juntar mais um pouco de dinheiro aí Para a gente buscar de um atacante De um atacante De um meu campo ali Muito bom para o nosso time Então, eu acho que eu vou fazer isso mesmo Eu estava dando uma pesquisada aqui, ó Meus jogadores aqui para a gente tentar umas contratações aqui Achei alguns jogadores bons, mas Eu prefiro aí esperar mais um pouco Deixa eu botar aqui Meu campo Muito possível aqui, ó Isso aqui Meu campo central Então, bora botar para pesquisar aqui, ó Os jogadores aqui apareciam Uma maioria dos jogadores aqui, ó Todos aqui contratados Então, não dá para a gente contratar aqui, ó Porque a maioria aqui, ó Os mais baratos aqui Por sete milhões aqui Estavam tudo Contratado Deixa eu passar aqui Mas eu pouco tenho Aqui também alguns jogadores aqui, ó Muito bom também Que a gente poderia contratar depois também Mas está todo mundo aqui também contratado O que eu achei muito bom aqui, ó Essa Lalana aqui Que está aqui com 14 milhões ali Pode ser uma boa ali para o nosso time também Futuramente A gente pode até contratar ali Mas está ali com 29 anos Quase temos ali Eu não sei se Seria uma boa Acho que contratar ali O jogo aqui Não vai abrir aqui Ah, beleza Abriu aqui, ó Bora ver aqui o Histórico dele aqui Como é que está aqui o histórico E, bim, 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 ó Ele completou aqui, ó Tem mais um ponto aqui nesse ano Que se passou Está ali com Mais um overall Está ali com 90 90 eu devagar Está com 90 Claro, está com 91 Pode ser uma boa ali para o nosso time Ele é bom que ele é ambos os pés ali, ó Joga do dois lados do campo Poderia ser uma boa ali para o nosso meu campo Então, eu acho que vou contratar ali Bora tentar juntar esses 15 milhões ali para a gente Contentar contratar Eu sei que está um pouco mais barato aqui Mas o máximo 15 milhões ali Com, é 14 milhões e um pouquinho A gente consegue contratar Então, bora aqui Ver aqui a nossa agenda A gente vai fazer dois jogos aí No próximo vídeo Vai ser aqui, ó Contra A equipe do PSV Depois vem o Flamengo E depois tem a final, galera Depois desse vídeo que vem Tem a final aqui contra a equipa do São Paulo Que vai ser um jogo totalmente difícil ali Que eles eliminaram ali a equipe do Santos, galera Então, bora tentar ganhar essa final aí Contra a equipe deles Então, bora voltar aqui Eu quero mostrar Me esqueci de mostrar aqui a vocês A Tatiana A gente vai fazer alguma mudança aqui Deixa eu cancelar essa substituição aqui Deixa eu coisa aqui, ó Está cansado aqui nosso zagueiro Mas não tem zagueiro Temos esse monitor aqui, ó Mas tá ali com o overall muito abaixo Ali, não sei se ia dar muito certo A gente botar ela aqui no lugar aqui De SINRIX Na frente aqui A gente não tem muito o que fazer aqui no time Eu acho que vamos dar a formação ali Aos 70 e pouco minutos de jogo Bora voltar aqui, ó Para a gente Bora voltar aqui Nossa formação Deixa eu ver aqui A gente tem como opção aqui, ó Então, se inscreva ali aqui Que ele joga de volante Mas também aqui Esse Adilson Também joga muito bem de volante Então, agora eu vou ver aqui, ó Tem uma mudança aqui Que a gente possa colocar Dois volantes no time Eu acho que não tem Deixa eu ver A gente pode mudar aqui, ó Para o 4222 ali Pode ser uma boa A gente joga aqui, ó Com dois volantes No time E eu coloquei nosso Adilson E Nenê Ele vai pelo meio Eu acho que pode ser Essa nossa formação Que a gente pode jogar Ele pode até tirar aqui, ó Galera Nenê, né Galera A gente tira Nenê aqui, ó Deixa a Gaetan E Nenê Entra aqui, ó André André entra Entrando bem nos jogos Que eu coloco ele Pode ali fazer um bom pra gente Pode ir a pontuação dele ali, ó Fazer ali Oito Tem dois jogos ali Que ele Foi uma nota oito E dois jogos ali Nota seis Então pode ser uma bolinha Essa substituição Acho que eu vou deixar Assim o time Bora ali Finalizar o vídeo É o que fazer aqui Na nossa defesa Vou deixar assim o time Pra dar aqui, ó O tempo aqui Da substituição Ali aos setenta e cinco E no outro jogo E confirmar aqui Nossa substituição Galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Se inscreva no canal Deixa o seu like Compartilha Na rede social E grava os meus amigos E até o próximo vídeo Fui E aí 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 E aí